Infelizmente o Brasil é um país da tradição de falta de planejamento. Essa seca do Pantanal, há 47 anos tivemos a mesma, só que a queimada não com a mesma intensidade, porque a degradação veio. O problema do Pantanal também está principalmente na cabeceira do Pantanal. O lixo, o esgoto que lá chega, são tudo impactantes. E o Pantanal é uma área nova, uma depressão da terra, informação. E é cíclico no Pantanal a chuva, o tempo da água, onde tudo aquilo vira o mar, o mar de Xaraés. E depois vem a seca, e com isso a floração volta, e aí vem a abundância de alimento para a nossa fauna. Infelizmente, muito vem acontecendo do desequilíbrio. Por isso, nesse dia 19 de setembro, a nossa comissão externa esteve visitando, lá em Loco, o Pantanal Mato Grossense. E essa comissão lá estivemos avaliando a destruição causada pelos incêndios, que já consumiram 3 milhões de hectares de vegetação e resultaram em milhares de vidas animais perdidas. E o que vimos lá é uma situação extrema, um prejuízo incalculável para este bioma, que é um patrimônio da humanidade. E por isso, é preciso, infelizmente, reconhecer que a situação registrada mostra-se que perdeu o controle. Ficou muito claro que faltou planejamento e que as decisões foram tardias. A semana passada é que foi decretado o estado de calamidade. E o Brasil, lamentavelmente, seguiu a trícita tradição de ser falho quando o assunto é planejamento. É uma dura verdade que precisamos mudar. A vida no Pantanal, senhoras e senhores senadores, é regulada pelas águas, como eu disse, seca e cheia. Mas a seca que vimos este ano é extrema. Há várias vertentes para explicar esse fenômeno. E essas razões devem ser debatidas longe de armarras ideológicas. Não há dúvida de que essa situação passa também pelo desmatamento e ocupações irregulares na Amazônia brasileira, que altera, sim, o ciclo das chuvas. O fato é que a seca, nesse nível, não era registrada há 47 anos e os incêndios superaram todos os anos anteriores. Os primeiros focos começaram a ser registrados no início de julho e se espalharam rapidamente, consumindo a fauna e a flora daquele ecossistema. Um dos locais é o Parque Estadual Encontro das Águas, o maior reduto de onças do mundo. A fumaça se espalhou pelas cidades próximas. Depois, as chamas chegaram a outras regiões do país, Rio de Janeiro e São Paulo, e agora atinge até outros países, aumentando os casos de doenças respiratórias em plena pandemia do coronavírus. O que vimos ao longo da Transpantaneira, a estrada-parque que corta o Pantanal, é estarrecedor. Animais mortos, uma seca extrema, fumaça, que a dois, três metros você não enxerga a outra pessoa, e muitos e muitos quilômetros de queimada. Sobrevoamos com o helicóptero da Marinha, que eu quero aqui agradecer, e podemos ver como é extensa essa situação. A comissão externa, da qual sou presidente, não tem a tarefa de apontar os culpados por essa tragédia de repercussão mundial. Isso será caso de polícia, isso será com o Ministério Público, mas estamos propondo a elaboração de uma legislação que estabeleza o uso sustentável dos recursos naturais, evitando que novas tragédias como essa se registrem no futuro. Além de verificar em loco a situação, fomos lá para ouvir os moradores da região, sobre quais são as saídas para manter a vida no bioma, aliando a atividade econômica com a preservação do meio ambiente. O homem pantaneiro está presente na região há séculos, e se mantém em harmonia. Pelo menos 85% do bioma estão preservados há séculos. Logo, não temos muito a aprender com esses cidadãos. Então, o que nós precisamos seguir, acima de tudo, é o exemplo daquelas pessoas que estão lá, famílias seculares, os ribeirinhos que lá vivem, os quilombolas, os indígenas, os fazendeiros. E é triste você ver um pequeno sitiante com o seu porquinho, com o seu frango, e o fogo chegando, e acabando com a sua propriedade, e ele desesperado, porque não tem alimento. E, principalmente, ele não tem condições de chegar num banco e bater a porta, porque nem capacidade de ir ao banco ele tem. Por isso, nós aprovamos aqui o crédito ao pequeno, ao micro. Se não tiver assistência pessoal, de lá orientar com técnica, com pesquisa, com cientistas, o Pantanal poderá acabar. E não é isso que a gente quer. Por isso, nós temos que ouvir a todos, incluindo, é claro, as autoridades governamentais. E será fundamental para construirmos o Estatuto do Pantanal, nosso maior desafio neste momento. Maior a área alagada do mundo, o Pantanal, senhoras e senhores. E é considerado pela Unesco um patrimônio natural, mundial e reserva da biosfera. Contudo, infelizmente, não conta com uma rigorosa e necessária proteção jurídica, ao não ser leis estaduais que em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são diferentes. Por que são diferentes? Por isso, vamos construir este Estatuto que espero, ao final, seja traduzido em ações que garantam a proteção desse bioma em toda a sua extensão, em nome das futuras gerações. Quero aqui reconhecer e agradecer o trabalho de todos, todos que estão no combate ao fogo, os brigadistas, voluntários, bombeiros, médicos veterinários, equipe da Marinha, do Exército e das demais Forças Armadas e também o agente pantaneiro, o cidadão voluntário que de forma quase sobre-humana está lá apagando como um beija-flor, colocando uma gota para fazer o seu papel. Por isso, todos unidos, vamos ajudar, sem medir esforços, a salvar parte do Pantanal e a preservar a vida no nosso planeta. Com certeza, nós precisamos a somatória de todos. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, o Brasil inteiro somando nessa causa que é a de todos nós. Muito obrigado. Obrigado.